Meu exercício, muito... Ah, vou ver se eu sou pilota. Eita, barbeira! Ah, esse vídeo não é pra esforço. Um par na cadeira ou na minha mão? O pneu tá... Não, mas se fizer ruim, não dá dias ou... Cadeira de rosa. A cadeira só tá pendindo, mãe. Posso que minha cadeira laça? Entendeu? Uhum. Vamos lá. Vamos ver se eu tenho salado e levantar. Bibi! Bibi! Não pode exercício, minha velha. Vai sair! O quê? Tia, quando você se ferra pra cá? Por favor. Daqui que eu chegue lá, amarelo, chego na unha. Maria passa na frente... Tereza quer ir com a minha velha, ó? Aqui! Fiz a terapia! Fiz a terapia com os braços.